Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito, mas muito bem-vindo, seja você muito, mas muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje você vai assistir o segundo vídeo desta pequena série de vídeos que eu preparei para você de como você começar a trabalhar com a reflexologia podal. Esse é o grande objetivo desses dois vídeos. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, se você está aqui no segundo, assista primeiro o primeiro vídeo para você pegar essa sequência. Então, esse vídeo eu vou mostrar para você aquilo que você deve fazer, aquilo que eu oriento você a fazer a partir da segunda semana. Então, a primeira semana foi uma semana de preparativos, da cortesia para vizinho, para vizinha, para parente, para parente, tirar resultado, publicar no Stories, o que você deve fazer agora a partir da segunda semana. Então, vamos virar o nosso livro aqui e vamos fazer as nossas anotações de como você trabalhar com a reflexologia podal. Então, o tema, deixa eu ver aqui certinho, como começar a trabalhar com a reflexologia podal. Vamos anotar aqui. Esta aqui é a segunda parte, a segunda aula desse tema. Vou colocar aqui. Esta é a segunda, segunda, esta aqui é a segunda aula. Esta é a segunda aula desse tema. Ah, Roberta, eu não assisti a primeira aula. Então, dá um pulinho para trás aí e assista a primeira parte. Eu fiz uma sequência. O que eu fiz? Então, na primeira semana, a gente estudou algumas coisas, que já está na aula lá. Eu vou partir agora direto para a segunda semana. Você vai perceber, na evolução da aula aqui, o quão rápido e o quão intenso é você logo começar a trabalhar, logo começar a se desenvolver e logo começar a faturar, a ganhar o seu dinheiro, né? Se você está fazendo curso, quer uma nova profissão, todo mundo que faz um curso é porque quer trabalhar nessa profissão. É raro quem faz um curso para ter o título só daquele curso. As pessoas fazem o curso porque querem trabalhar, querem se desenvolver. Então, se você quer trabalhar, quer se desenvolver e está buscando remuneração, esta é a hora. É sobre isso que eu vou falar na aula de hoje, nesta segunda aula. Então, começar os atendimentos remunerados na reflexologia podal do método SPO. Direto ao ponto, sem enrolação. O que você vai fazer na partida da segunda semana? Coloquei aqui para vocês. Começar os atendimentos remunerados. Ô, Beto, está me dando frio na barriga de pensar que eu vou cobrar. É para dar frio na barriga mesmo. Eu quero que vocês comecem. Quanto antes você começar, o quanto antes você vai se desenvolver, tá? Ou seja, din, din no bolso. Você não comprou o curso meu? Chegou a comprar o curso? Agora você está querendo, de fato, aprender? Tá, 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 tá. Ou, se você ainda não comprou o nosso curso, está aí vislumbrando. Nossa, como que eu começo a cobrar? A partir de que momento eu começo a cobrar pelos atendimentos? Se você fizer, seguir aqui, ó, no nosso método Simples, Prático e Objetivo, a partir da segunda semana você vai começar a cobrar. Qual o valor sugerido? Direto ao ponto, sem enrolação. Você vai pedir 50 reais por cada atendimento. Este é o valor sugerido. Não é um valor obrigatório. Não é um valor taxado. É 50 reais. Se você quiser cobrar 40, você cobra. Se você quiser cobrar 60, você cobra. Quem está pedindo o valor, ah, eu acho que mereço 80. Ah, eu mereço 90. Você está começando? Será que seus clientes vão pagar 90 para você? Ou vão pagar mais que 100? Não sei. É você que vai avaliar o local que você está, o potencial do mercado na sua região. Mas, em linhas gerais, um valor mínimo que geralmente o pessoal cobra e que eu oriento é que você comece com 50 reais por atendimento. Então, é esse o valor sugerido para o atendimento. E esse valor é extremamente importante, aquilo que eu vou passar para você agora. Que este valor de 50 reais é para reflexologia podal, que você vai usar 20 minutos no pé direito e 20 minutos no pé esquerdo. Total do atendimento, 40 minutos. Isso é extremamente importante para você poder ter a sua agenda organizada, tá bom? Então, cada atendimento entre um cliente e outro. Por que eu faço isso? 20 e 20 minutos. 20 minutos em cada pé. Porque dá para a gente colocar um cliente por hora para fazer o atendimento sem correria. Pô, mas por que só um cliente por hora se eu vou usar 40 minutos? É porque eu quero que você reserve tempo para você pegar o seu celular, sabe? De repente, minha caixinha do meu óculos, né? É para você pegar o seu celular e ocorrer o WhatsApp, reagendar um cliente, se organizar, se alimentar, enfim. Eu quero que você tenha um tempo para você de 20 minutos entre um cliente e outro. Nossa, vai dar para mim trabalhar folgado, folgada? Sim, vai dar para você trabalhar sem correria, sem aquele atropelo no seu espaço terapêutico. Ah, o outro cliente chegou. Não, calma. Outro cliente. Coloque um cliente a cada hora. Dá certinho. Você vai trabalhar com tempo, leve, solta e vai faturar o seu dinheiro sagrado, tá? Então, começar os atendimentos terapeutas remunerados. 50 reais por atendimento é um valor sugerido. Vamos dar um passinho para trás na primeira semana? Vamos? Porque aquilo que você fez na primeira semana, algumas coisas daquilo que você fez na primeira semana, você precisa manter fazendo. Como assim, Roberto? Vamos continuar dando cortesia? Muito provavelmente, não será necessário você continuar dando cortesias a partir da segunda semana. Por quê? Você já fez várias cortesias na semana passada. Esta segunda semana, muitas das pessoas que você deu cortesia vão querer o atendimento remunerado. Então, a partir da segunda semana, você começa a agendar. Ó, agenda na mão. É importante você ter a sua agenda. Agenda na mão e vai anotando. Tudo certinho, bem organizadinho, tal. Beleza? Para a coisa fluir. Porque o pessoal viu, você começou a estudar. O pessoal viu que você publicou no Stories, que você está se desenvolvendo. E eles querem ver agora com o profissional que você se tornou. É isso que o seu cliente quer de você. Nossa, eu quero ver. Nossa, minha amiga, ela não tinha assim uma profissão, né? Agora ela tem uma profissão bacana. Ela usa jaleco, atende, conversa, se desenvolveu. Os nossos amigos ficam contentes com a nossa evolução. E você vai ser uma pessoa muito querida, né? Pela sua evolução. Então, R$50,00 voltando para cá. Então, marketing gratuito no Instagram. Continua divulgando a sua forma de atendimento da reflexologia podal. Aí você dá uma parada na divulgação da cortesia a partir da segunda semana. Se for necessário, na terceira, quarta semana, você colocar de novo cortesia para ir nutrindo a sua agenda, até porque você é novato. Até porque você é novata no mercado, ninguém te conhece. Então, você vai nutrir de novos clientes, se for necessário, criando mais campanhas de cortesia. Sacou? Roberto, é simples. Nossa, nunca pensei. Está vendo? É fácil. Então, legal. Então, marketing continua divulgando que você já está atendendo remunerada. Na segunda semana. Do método SP, ó. Jóia. Ah, Roberto, mas você está falando aí, eu vou atender aonde? Eu não tenho espaço terapêutico? Você está no seu espaço terapêutico? Você está em um lugar bonito e tal? Sim, eu estou. Mas eu não tenho espaço terapêutico. Como que eu faço? Como que eu vou atender? Home Care. Lembra que na cortesia, lembra semana passada? Na primeira aula, nós estamos na segunda. Lembra da primeira aula? Deixa eu sinalizar aqui, ó. Nós estamos na segunda aula desse tema. Na primeira aula desse tema, eu falei para você dar cortesias. A cortesia, quando você vai fazendo o vizinho, normalmente você vai na casa dele fazer a cortesia. Na sala, no sofá. Você vai estar, se a pessoa é acamada, você foi lá na cama, você foi lá no quarto da pessoa, né? Respeite o ambiente. Mas a cortesia, normalmente, quando a gente vai fazer, a gente faz na casa da pessoa. Como se fosse um atendimento Home Care. Um trabalho a domicílio. Ah, então quer dizer que eu posso atender remunerado na casa dos outros? Sim, lógico que sim. Então vamos lá. Então, Home Care. Eu não tenho meu espaço terapêutico. Home Care, que é o atendimento a domicílio. Você vai na casa da pessoa fazer o atendimento. Se você vai fazer o atendimento na casa da pessoa, você não tem gasto, tá vendo? O meu espaço aqui, ele é alugado. Pago aluguel, água, luz, etc. Todas aquelas coisas que você já sabe. Se você vai fazer o atendimento Home Care, você não está pagando aluguel. Você vai receber esses 50 aqui, quase que 100% líquido. Se você não precisou se deslocar de carro ou transporte para ir até a casa da pessoa, você está pegando esse dinheiro praticamente que livre. Livre, por quê? Porque o que a gente usa para fazer a massagem é muito pouco. A gente usa creme, né? Pega um creminho, um creme de boa qualidade. É basicamente o que precisa para fazer a massagem. Obviamente o conhecimento. O conhecimento eu estou entregando aqui para você. Se você já é nosso aluno, ou se você não é e quer adquirir o curso, vê aí quando as datas estiverem abertas. É porque nem sempre as vagas estão abertas. A gente forma turma. Vamos dar sequência aqui. Então, Home Care. Atendendo em domicílio no conforto da sua casa, no conforto da casa do seu cliente. Faça o seu agendamento. Você vai criar um Stories, né? Que agora o Stories no Instagram já não é mais o Stories da cortesia. Agora é o Stories que você vai criar uma propagandinha lá, sua, gratuita, daquilo que você está fazendo. E coloca o quê? O seu WhatsApp de contato. Entra em contato, faça o seu agendamento, atenda no conforto da sua casa. Busca lá nas fotos que você tem. Uma foto bacana de algum atendimento seu. Publica. Se você tiver um Silvio, você já tiver um espaço terapêutico, no caso como eu tenho espaço terapêutico, você pode tirar fotos do seu espaço terapêutico e mostrar o seu atendimento no espaço terapêutico. Tá bom? Reforçando o seu local, o seu local, o seu endereço, bem claro. Ó, dica. Dica pra você especial. Quando você for fazer um Stories, publicar alguma coisa, escreva pouco. Como assim, Roberto? Eu tenho que explicar o que eu estou fazendo. Você explica o que você está fazendo na hora que você estiver tete a tete, frente a frente com o seu cliente. Você precisa ser o mínimo de palavras possíveis. Atendimento de reflexologia podal. Dores físicas e emocionais. Seu nome, terapeuta tal e o WhatsApp embaixo. Atendimento home care. Se você não tem um espaço terapêutico, se você vai atender na casa da pessoa, atendo na sua casa. Atendimento home care, no conforto da sua casa. É o suficiente. Ah, mas é bom pra isso, 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 isso. Se você começa a colocar muita coisa no seu Stories, ou se você for fazer algum panfletinho, um cartão, por exemplo, fica um cartão muito poluído, com muita informação. A pessoa, a ideia do cartão, do panfleto ou do Stories, a pessoa bateu o olho, já sabe o que é aquilo. Sabe? Tem os refrigerantes, né? Tem um refrigerante que tem aquela garrafinha. Você olhou pra aquela garrafinha, não precisa ter nenhum nome. Por quê? Porque é a marca. Criou a marca, criou uma identidade. Entendeu? É isso que você tem que buscar na hora que você for se divulgar. Maravilha. Vamos em frente. Muito importante, ao final, nós estamos na segunda semana, você vai começar a atender remunerado. Fazer atendimento home care. Importantíssimo, no final da terapia, é você fazer a avaliação. Todo atendimento você precisa avaliar o seu cliente. Eu, Roberto, que já estou na estrada há tempo, todo cliente, eu faço avaliação no final da terapia. Como assim, Roberto? Então, anote aí. Eu faço algumas perguntinhas pro meu cliente. Primeira pergunta. É literal, direto ao ponto. Pergunta pro cliente. Você gostou? O cliente vai responder. Aquilo, preste atenção nisso aqui. Aquilo que o seu cliente responder, você vai escrever na sua ficha terapêutica. Literalmente aquilo. Ah, achei maravilhoso. Escreve. Achei maravilhoso. Achei fantástico. Nunca pensei que a reflexologia desse tanto resultado. Escreva o que o seu cliente falou. Por que você vai escrever o que ele falou? É uma sacada. Porque você vai estar registrando no papel a emoção do seu cliente naquele momento. Entendeu? Eu pedi pra você já deixar um joinha no vídeo? Não? Ah, então deixa um joinha aí. Tá gostando? Enquanto eu tomo uma aguinha, você deixa um joinha pra mim. Beleza. O joinha já deixado. Vamos em frente. E segunda perguntinha que você vai fazer pro seu cliente. De 1 a 10. Quanto você melhorou? Se ela gostou, quer dizer que ela melhorou. Melhorou do que? Você fez a ficha terapêutica. Depois vai ter uma aula aqui também sobre a ficha terapêutica. Como você elaborar uma ficha terapêutica. Então, não deixe de acompanhar. E falando isso, também se inscreva no canal. É pra você não perder essas aulas. Então, a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta que eu coloquei? De 1 a 10. Quanto você melhorou? O cliente vai falar. Ai, professor. Não sei quanto eu melhorei. Ai, eu não sei. Então, aí você tem que ajudar o seu cliente. Você está 100% sem dor? Porque você não veio com dor na coluna. É, eu vim com dor na coluna. Sente a sua coluna. Mexe pra lá. Mexe pra cá. Ah, ainda dói alguma coisa? Ah, melhorou, mas ainda dói. Ah, legal. Então, melhorou mais que a metade? Ah, mais que a metade. Melhorou. Opa, então eu já tenho 50. Então, eu já tenho 5, né? De melhora. Melhorou mais que a metade? Ah, melhorou mais que a metade. Melhorou 60%? Aí o cliente começa a chegar no ponto. Ah, não. Melhorou mais. Estou quase sem nada. Só um negocinho que ficou aqui. Então, melhorou 90%. É, eu acho que melhorou uns 90%. Ou seja, de 1 a 10, melhorou 9. Anota. Não esqueça de fazer isso. Isso é essencial. Por quê? Semana que vem, quando o seu cliente voltar, você vai pegar daquele resultado e dar sequência. Beleza? Por isso, essa aqui, essa pergunta aqui é referente à dor física. Você gostou? De 1 a 10, aqui nós estamos falando sobre a dor física, tá bom? Deixa eu só colocar um corretivo aqui. De 1 a 10, quanto melhorou a dor física? Essa pergunta é referente à dor física. Beleza? Beleza. Lembrando que na primeira sessão a gente trabalha as dores físicas e depois na segunda, terceira e por aí seguinte, a gente começa a mergulhar nas dores emocionais. Tudo bem? Legal. Outra pergunta que a gente pode fazer. Dor emocional. Sobre a dor emocional. Você vai perguntar para o seu cliente, você se sente melhor emocionalmente? Da hora que você chegou até agora? Mas, Roberto, você falou que na primeira sessão não se trabalha o emocional? Todos os pontos de caestra para você. Todos os pontos têm carga física e carga emocional. Mesmo eu não trabalhando diretamente na parte emocional. Tá bom? Dica extra. Então, emocionalmente, você se sente melhor? Você vai perguntar para ele. Dor emocional. Melhorou? 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 Você vai perguntar para ele. Sim ou não? S ou N? Ah, ele vai falar. Normalmente, ele vai falar que melhorou. Olha como é fantástica a reflexologia podal. Presta atenção nisso. Às vezes o cliente chegou com depressão e dor na coluna. Dica extra. Você trabalha a dor na coluna. Conversa com o cliente. Faz o pá daqui e pá de lá. Não sabe o que é o pá daqui e pá de lá? Vamos fazer uma aulinha para você também o que é o pá daqui e pá de lá. É saber conversar com o cliente. Você trabalhou a dor física do cliente. No final, a dor emocional dele vai melhorar também. Não se assuste se a dor emocional dele melhorar 100%. Ué, mas eu não trabalhei o emocional? O acolhimento, a forma de fazer, o jeito que eu ensino a fazer o SPO, o jeito que eu ensino a fazer o SPO, vai trazer o resultado também. Mesmo você não trabalhando diretamente. Tá? Então aí você vai perguntar depois. Então, quanto melhorou? Mesma coisa na dor física. Quanto de 1 a 10 a dor emocional melhorou? Pergunte. Anote. Não se assuste se o seu cliente sair pisando em nuvens. Leve, solto, feliz, contente. E contando sobre você para o mundo inteiro. Esse é o seu maior cartão de visita. Entendeu? Segunda semana. Segunda semana. Apenas e tão somente na segunda semana, você já vai ter resultados desse porte. Começando a atender clientes, R$50. Daqui a pouquinho você tem um cliente por dia, dois por dia, três por dia. E aí a coisa avança. Avança, avança, avança. E aí a gente pode falar para você, numa próxima aula, o quanto que o reflexologista pode ganhar. Quer saber? Numa das próximas aulas a gente vai fazer uma aula para você, do quanto, qual a remuneração, né? Você começando com R$50,00, fazendo um bom trabalho. Ó, a gente está apenas, nós estamos apenas e tão somente aqui, ó, na segunda semana, imagina você estudando, avançando, se aprimorando, ficando cada vez mais próximo de mim, pegando todas as minhas dicas exclusivas do meu método simples, prático e objetivo. Tá ok? Se inscreva no canal. Gostou? Se inscreve no canal, deixe um comentário, clica no sininho das notificações. E aqui tem os cards que vão aparecer aqui na tela. Tem vários vídeos para você assistir aqui, para nutrir você cada vez mais com os nossos assuntos de reflexologia podal. Faça o que eu amo, faça o que eu adoro fazer. E desejo que você também se apaixone pela reflexologia podal. Grande abraço, sucesso, te vejo na próxima aula. Valeu, até mais, tchau, tchau. E aí